Mas a primeira vendida... Não só o do Angra, né? Conta aí a lista. Ah, não. Eu acho que assim, o Angra foi divisor de águas, né? Assim, no meu nome, como diretor. Eu acho que foi divisor de águas. Na verdade, começou com o BJ da Espectra. Foi o Light of Transcendence? Foi o Light of Transcendence. Clipaço, hein? Com personagens. Vamos falar daquele clipe, cara? Vamos falar. Lembra a gente falando do roteiro? Vamos falar do Light of Transcendence. Esse foi um roteiro que a gente meio que conversou junto, né? Você veio com a loucura toda, claro. Vamos contar a história do Light of Transcendence. O Light of Transcendence é o seguinte, era um clipe que eu não tava pronto pra fazer na época. Nem um pouco pronto. O Decão dá pra colocar na TV? Você acha que vai dar bug aí? Só a imagem. Só a imagem. Light of Transcendence é o clipe que... Já peguei aqui, vou colocar. Isso é muito maravilhoso. Eu tinha feito um clipe pro Jeff Scott Soto, através do BJ, que é o cantor da Espectra, que ele tinha feito a ponte, que ele toca guitarra com o Jeff. E aí eu olhei o clipe e falei, cara, ficou legal esse clipe. E eu mandei pro André Olli. Falei, cara, fiz esse clipe aqui pro Jeff e eu queria fazer um clipe pra vocês. Só que eu achei que o André Olli não ia responder. Aí o André Olli respondeu, tipo, na hora. Cara, que legal, vamos fazer. Pô, a gente tá numa pegada de fazer mais clipe pro disco novo, não sei o quê. Deu cinco minutos, abriu um WhatsApp ali. Grupo de WhatsApp. Diretor de clipe. Aí tava Rafael Bittencourt, Barão e Felipe André Olli. Eu falei, fodeu. Como que eu vou fazer esse clipe? Então, assim, cara, o que eu tinha na época? Em termos de conhecimento técnico, eu não tinha nenhum. Eu só sabia apertar um botão da câmera. É mesmo. Só sabia apertar o rec e sabia subir o ISO, que é pra deixar a câmera mais clara ou mais escura. E editar? Editar, eu já tinha um pouquinho das manhas, mas você editou comigo, né? Sim. Aí a gente fez edição junto. Sim, o ritmo, né? As trocas de... Na verdade, você me ajudou, que era uma coisa que na época eu não sabia, que hoje eu ensino no meu curso, inclusive. Fala sério? Só que eu dou um mérito. Quando eu ensino, eu falo. Isso aqui foi uma coisa que eu aprendi com o Rafael Bittencourt. Ah, fala sério. Você falou de mim no seu curso. Claro que eu falo. Eu falo de todas as raízes. Tem que ser citadas. Isso é muito maravilhoso. Mas uma coisa que você me ensinou na edição é... Vamos separar os assuntos. A gente tem a intersecção entre os assuntos, mas vamos separar os assuntos. O que é o assunto? Pra não ficar tipo um monte de imagem. Tem muito clipe. Ah, não é que bonita coruja. Não é que bonita cueca no varal. Mas as coisas não necessariamente se conectam. Cara, o conceito, o desenvolvimento, veio numa conversa que a gente teve no celular. Você me ligou. Você falou, Tiago, eu quero trocar ideia do conceito. Só que ao mesmo tempo que você passou várias ideias, você sempre deixou muito livre. Você falou, cara, a gente pode deixar livre, mas tem que ser com conceito forte. E era nisso que eu sabia me apegar. A criar imagens fortes, a trabalhar com conceito artístico. Isso eu sabia fazer. Por quê? Porque isso não depende da câmera. Isso depende do seu olhar. Então, assim, eu confiava no meu olhar. Beleza. A Sony tinha lançado essa câmera mais acessível, que era a 6300, que eu acho que é exatamente essa que tá aí. E aí, falei, beleza. Aí eu comecei a fazer uma investigação com a sua mente. Eu comecei a tentar entender, quando você compôs a música, o que que era aquela... O que tava por trás da letra. Eu não queria a letra. Eu queria o seu sentimento e a sua loucura por trás da letra. E aí eu comecei a encontrar uma briga muito grande na sua mente entre o que é real e o que não é real. Na época... Outro corte. Encontrei uma briga muito grande na sua mente. Calma que na época eu ainda não fazia a sessão de terapia com ele. Não fazia? A gente começou a fazer depois desse clife. Sério? É. Depois desse clife. Não, foi depois. A confusão realmente... Você viu? Aí essa é a confusão da mente dele. Ele nem lembra que eu atendi ele depois do clipe. Mas enfim. Aí eu comecei a brincar com essa bagunça, dessa confusão. E eu comecei a ver que dentro da... Da composição do Rafa, tinha uma parada, assim, de religião. Religiosidade, na verdade. Não era religião, era uma religiosidade. Mas tinha um conflito. Uma... Um confronto. Um confronto. Eu percebia que tinha muito um confronto. E ao mesmo tempo tinha uma parada da entrega, da sabedoria. E aí, bicho, assim, eu comecei a criar esses personagens, assim, meu... Mas eu fiz de trás pra frente. O que eu tenho na mão que eu consigo alcançar que é muito forte? Faço sempre de trás pra frente. Aí eu falo, cara, ó... Putz, eu queria um animal. Eu conheço um cara que... Que conhece um cara que é a destra animal. Então eu já tenho esse contato. Putz, eu queria fazer uma maquiagem artística. Pô, eu conheço o João Marcos que é um dos melhores maquiadores de maquiagem artística. Maravilhosa a maquiagem que ele fez na gente. Se eu pego o meu esboço, que eu tenho até hoje, desse clipe, tá sempre de trás pra frente. Coisas fortes que eu tenho, quem eu conheço que eu posso executar. Eu comecei a escrever assim. Ah, legal. E aí, depois que eu comecei a ajudar... Você usa bastante o papel pra se organizar? Você escreve de fato? Agora eu tô fazendo o bloco de notas, porque a nossa mente, ela é muito traiçoeira, cara. A gente tem uma certeza que a gente desenvolveu uma ideia, no dia seguinte a gente esquece, cara. E aí eu falo, não, essa não tem como esquecer. Ela tá muito pronta. No dia seguinte eu esqueço. Então agora eu vou jogando as ideias soltas no bloco de notas, pra não se perder. E aí eu tinha também, na época, a minha filha, que tinha um ano, então usei ela, que é o bebê, que pega no colo. Sua esposa também tá aqui? É, minha esposa também, que é do olho verde. Aí tem o monge, né? O Dada, que na época era o meu instrutor de meditação. Sim. É um monge indiano de verdade. Ele continua no Brasil? Ele fica indo e voltando. Eu tô ajudando ele a lançar um curso online aqui no Brasil. Puta, que legal. Chama Ensinamentos da Índia. É bem legal, assim. Ele traz todo o conhecimento da Índia e adapta pra nossa vida cotidiária. Mas ele fala que eu sou o pior aluno dele. Mesmo? Mesmo. Ele fala sério. Não fala brincando. A gente vai nas palestras, daí eu vou, apresento ele. Eu quero mostrar pra vocês, eu trouxe aqui o meu pior aluno, pra vocês verem, imaginar como é o melhor. Quando eu termino de apresentar ele, ele fala, esse é meu pior aluno. Mas, enfim, aí a gente juntou todos esses elementos que representam cada parte da palavra da sua letra. Então, um elemento tá representando o medo, o outro tá representando a sabedoria, o outro tá representando... Como se eu tivesse pego palavras que são quase arquetípicas. Isso. Como não? Foi exatamente isso que eu fiz. Ai, que legal. E aí, a história da maquiagem em vocês, eu queria fazer uma maquiagem artística, só que eu pensei, o mais legal mesmo seria fazer neles. E aí, eu falei pra você e você topou. Você falou, cara, eu topo, agora preciso ver se eles vão topar. Eu achei que eles iam topar e toparam. toparam. Até depois, quando eles viram a dificuldade de tirar aquilo, né? Não, ok. E assim, você, sua mãe, muitas pessoas foram xingadas. Cara, nas cenas do making-of, que até hoje, eu nunca soltei esse making-of. Até hoje, meu ralo é azul por causa disso. Nossa senhora, eu vejo a cara do Felipe olhando assim, fazendo assim, o negócio não saía. E ele ia direto pra uma gravação ou pra um podcast, alguma coisa. Ele tava com mão de gorila. Nossa. Total, assim. E aquela tinta, ela... realça todas as curvinhas, né? É. As detalhes da pele, fica tipo um chão seco, assim. Muito legal. E é isso, mas aí é um exemplo de um produto que tem branding e tem música. Então tem tudo. Por isso que eu falo que o Angra... O Angra? Por isso que eu falo que o Angra, ele consegue ter um nível diferenciado, porque consegue juntar as duas coisas. Entendi. Tanto a música quanto o branding. Eu também acredito ser muito importante isso, né? E é difícil. E o branding do Angra, no dia a dia, no cotidiário, como você falou, né? É difícil por conta das mudanças, né? Então eu tenho que botar... Já é parte, desde o começo do Angra, que nesse branding tenha um subtítulo, um hashtag, que é músicos bons, músicos virtuosos, né? Então eu preciso de músicos virtuosos pra fazer. não adianta ter uns músicos que tocam legal e sacarem o conhado do branding. Não, no fim das contas, às vezes o cara nem saca direito o branding, porque não é muito falado, a gente não fala disso. É uma coisa meio intuitiva, foi criada de maneira muito intuitiva, né? E a gente tem que, enfatizar muito nos personagens, nos músicos, que acabam sendo personagens na história do branding, por isso que tem o tal de storytelling, e o storytelling tem personagens, esses músicos, então, eles precisam ser muito assim e acaba que o branding é muito em cima dos músicos. E é difícil botar o foco no resto, vai, na aura, nos anjos, num, sei lá, um portal cósico de inspirações, entendeu? É, mas assim, se a gente pegar os próprios clipes que vocês soltaram, do Léo Liberte, que são excelentes, eu falo com ele direto, no... Eu não conhecia o Léo. Não conhecia? Não conhecia, cara. Puta, grande figura. Um aluno meu, do meu curso de vídeo, fez uma marcação, colocou o meu arroba e o arroba do Léo, e falou as duas maiores inspirações de videoclipe do Brasil. Aí, claro que eu... Concordo. Concordo com o seu aluno. Bom, isso é, não fui eu que falei. Aí, tipo, óbvio que eu sabia que o Léo existia, porque eu já tinha visto um clipe do Léo que ele fez, o da Sandy, foi ele que fez o da Sandy, né, com vocês? Sim. Então, eu já sabia que ele existia, porque... Black Widow's Web. É, porque esse clipe soltou antes do meu, antes do Light of Transcendence. Daí eu pensei, filho da puta. Eu fiquei puto, eu falei, nossa, mano, o clipe do cara é muito bom, cara, a edição do cara, a cor do cara, a fotografia, tô lascado. E a gente já tinha filmado? Quando ele lançou e você viu, a gente já tinha filmado o nosso? Eu tava filmando, a gente tava no processo. Você acha que você já tivesse visto antes, você teria mudado coisas? Eu não acho que eu teria mudado, mas eu acho que eu teria ficado com mais medo do processo ter atrapalhado. Porque aí eu não ia tá tão solto, porque, cara, o negócio da coruja. Eu tava muito na criação, coloquei a menina pelada, rasguei um travesseiro da Etna de 50 reais, joguei umas penas em cima dela, cheguei pro adestador, falei, joga a coruda em cima dos seios dela. Aí a coruja veio, fofó, pousou, voou, coruja que não é boba nem nada. Aí eu fiquei, cara, olhando com a câmera, minha mão tremia, eu falava, meu, isso aqui tá muito bonito, não sei o que, isso aqui tá muito foda, não sei o que. E a coruja foi a atriz mais cara do clipe, foi a coruja, foi a atriz que me cobrou, acho que na época foi 500 ou 700 reais. Eu lembro que eu falei, cara, todos meus amigos trabalhando de graça e a coruja, a coruja não tá me ajudando. E tinham duas corujas. Tinham duas. Uma mais malhadinha aqui e uma outra toda branca. Isso, tinham duas. Mas elas entram como o mesmo símbolo, não como tipo... É, era o símbolo da sabedoria e da libertação. Quando você sai da mente, se liberta da mente, brigando com o monge que tá, assim, entre o bem e o mal, aquela dualidade. Abraço o governo maldito, fiz amizade com ele depois disso. Ah, é? É, a gente se tromba em eventos e tal, às vezes tem WhatsApp, a gente troca WhatsApp. o governo maldito é demais. Ele é demais, eu também sou fã do governo maldito. E sigam o governo maldito, que vale a pena, o cara, ele tem uma arte diferenciada, assim, ele entra na cena, não tem como não olhar, ele rouba a cena, todo mundo para pra olhar. É verdade. E é um lord, um gentle. É, o cara super meigo, pô, essas histórias de eu ir gravar lá na casa dele, pô, a avó dele. Oi, tudo bem, prazer te conhecer. Eu falei, cara, eu imaginava que ia chegar uns demônios, assim, né? Quem é você? Ele super bonzinho, super educado, o Thiago, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, como é diferente. Mas, enfim. Depois que eu o conheci, eu fiquei mais fã, porque ele é um artista, entendeu? Ele é um artista, um performer, e sendo um performer, aquilo lá é, claro que é uma expressão, muito verdadeira dele, né? Mas, tem toda uma aura de performer ali no Covero Maldito, e, e, nem sei se... Mas o ponto, que como assim, a arte imita a vida, e a vida imita a arte, eu acho que no final, o Covero Maldito, ele é a representação do clipe. Por quê? Por fora, é aquela coisa da mente, do que a gente acha que é, e por dentro, não é nada disso. E o clipe fala sobre isso o tempo todo, entendeu? Então, assim, o que a mente, o que é o material e o não material, o que é o medo, o que é o amor. Então, assim, o clipe tá falando sobre essa dualidade o tempo todo. E ele é essa própria dualidade, que você olha por fora, você fala assim, caraca, esse cara deve ser muito malvado. Aí, quando você conversa com ele, você fala, o cara é um gentleman. é... é...